As informações, as emoções e atrações, o Corinthians entrando em campo daqui a pouquinho. É com você, meu caro João Guilherme, o Expediente Futebol! É isso aí, valeu Cadu! O Corinthians chegando lá no estádio Defensores El Chaco e a gente vai mostrando o ao vivo aqui. O Fernando Caetano está aí pertinho acompanhando a chegada da delegação corintiana, né Caetano? É verdade, João Guilherme, imagens ao vivo da chegada da delegação do Esporte Clube Corinthians Paulista aqui no Defensores El Chaco, o Fagner passando, os jogadores Wendel também, uma das novidades. Wendel, rapidinho, vem aqui, fala com a gente a respeito desse jogo importante, você retornando aí ao time titular, enfim, liderança aí em jogo nesse grupo. Boa sorte e bom jogo. Boa tarde. Boa tarde, realmente jogo importante, né? A gente está com seis pontos, eles com quatro, um jogo que pode encaminhar a nossa classificação. A gente sabe que o Serro tem uma equipe forte, cascuda, né? Equipe de Libertadores, mas a gente sabe também que a gente tem totais condições de fazer um grande jogo aqui hoje. Tem favorito o fato dele jogar em casa, enfim, estão vindo de três derrotas seguidas, o Corinthians está invicto na competição, o que você pode falar? Eu acho que não, acho que as duas equipes estão bem na competição, né? Apesar do Serro no campeonato local não estar tão bem, mas jogo de Libertadores, a gente sabe que as equipes tiram algo a mais, então a gente sabe que vai ser um jogo difícil e, enfim, vai ser um grande jogo para quem assistir, mas a gente está preparado para fazer uma grande partida. Eu vi lá o campo agora, a grama está razoável, um campo um pouquinho enxacado pela chuva, mas me parece que está tudo bem. É, a gente estava até comentando que talvez tenha sido bom essa chuva, porque ontem estava muito seco no treino, então talvez essa chuva aí tenha vindo para melhorar as condições do ganhado. Como é que você imagina que vai ser o jogo, Wendell? O Serro vem para cima, o Corinthians administrando o jogo, explorando contra-ataques, como você imagina? A gente não vai mudar a nossa forma de jogar, né? Marcação alta, pressão na defesa deles. O Serro deve vir em duas linhas de quatro, bem definidas, com dois centro-avantes, o que deve segurar um pouco, até eu e o Fagner, essas nossas subidas, por causa desses dois centro-avantes que jogam enfiados. Então a gente tem que ter um pouco de precaução. É uma linha de quatro que é bem posicionada deles, então vai ser difícil filtrar, mas a gente sabe também que vamos ter um pouco de espaço no meio-campo, principalmente que o Bruno Henrique talvez seja um jogador que esteja mais vivo para jogar hoje. Então vamos ver, essa é a nossa ideia de jogo, vamos ver como é que acontece. Obrigado, Wendel, vamos lá então, vamos acompanhar aqui, ó, esse caminhozinho só que os jogadores fazem, ó. Eles vão passando aqui, João, por aquela área, aquela antessala que eu disse, que tem uma grama sintética, serve para o pessoal fazer o trabalho de aquecimento. E aí, ó, os jogadores vêm aqui e vão aqui para esse outro espaço, que dá acesso aí à entrada dos vestiários do Corinthians, a gente já mostrou no Fox Sports, está ali a imagem do Tite, momento de concentração do Corinthians, a partir das sete e meia, a bola rola ao vivo e exclusivo no Fox Sports, o jogo contra o Serro Portenho. Passo a bola para você.